Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Começando, começando o sorteio da Team Mania, o último sorteio da noite. Bola verde, 63. Verde, 63. Amanhã tem sorteio da mais milionária, aposte e boa sorte. Bola branca, número 60. Branca, 60. E no próximo sábado, às 8 da noite, tem sorteio da Loto Fácil da Independência. Sorteio especial. Bola vermelha, 71. Vermelha, número 71. Foram sorteados três números, faltam quatro. Mais um número na tela, bola azul, número 15. Azul, 15. Na Team Mania, você ganha acertando de três a sete números ou acertando o time do coração. Bola marrom, 24. Marrom, número 24. O prêmio está acumulado, pode sair para você hoje. Já pensou? Bola branca, número 30. Branca, 30. E agora, o sétimo e último número da Team Mania. Estamos na torcida, pode chamar que a sorte vem. Bola cinza, 28. Cinza, número 28. Hora de conferir as sete dezenas sorteadas no concurso 1985 da Team Mania. Confira comigo, 63, 60, 71, 15, 24, 30 e 28. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa da Team Mania realizada, validada. Vou pedir a Ellen, nossa garota da sorte, por favor, Ellen. Denise, nossa colega da caixa, por favor. As dezenas serão... As dezenas sorteadas na Team Mania serão recolhidas. As bolas serão recolocadas no suporte em cima do mesmo globo para o sorteio do Time do Coração. Lembrando que para o sorteio do Time do Coração são utilizadas também 80 bolas, numeradas de 01 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta no nosso telão de LED. Você conferindo cada detalhe aqui por meio dos perfis da caixa e da rede TV no YouTube e no Facebook. Já foram realizados os sorteios da Mega Sena. Mega Sena agora com três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados. Depois, quina, dia de sorte. E agora o procedimento necessário para o sorteio do Time do Coração, que integra a modalidade Team Mania, o último sorteio desta noite. Pronto, tudo pronto. Vamos então ao sorteio do Time do Coração. Bolas posicionadas, valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Qual é o seu Time do Coração? Está na tela. Bola amarela, 02. Amarela, 02. E o Time do Coração é? Autos do Piauí. Autos do Piauí é o Time do Coração. Confirma, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.